Alô, pois não? Alô, é a mãe do Kikizinho? Sim, por quê? Aqui é da escola, nós estamos ligando, pra falar que seu filho está dando muito trabalho. Ele dá trabalho aqui também, e eu não fico ligando pra vocês. Meu Deus, mamãe, mamãe. O que foi filho? Quem é aquele monstro horrível que está em cima da minha cama? Calma filho, eu vou dar uma olhada, fica aqui, tá bom? O que foi mamãe? Mamãe, cadê o papai? Ele já deve estar chegando, por quê? Queria falar com ele, mas toda vez que eu tento ligar uma mulher atende. O quê? Como assim? Que mulher? Não sei, mas ela atende toda vez. Doze segundos depois... Cheguei amor, nossa tô muito cansado. Aham, sim. Um cansado é? Eu até já sei por quê. O quê? Como assim? Quem é a mulher que está com seu celular? Que mulher? O que você está falando? Nem tenta inventar história, que a Belinha já me contou tudo. O gato comeu sua língua? Não estou entendendo nada. Você vai falar ou eu descubro sozinha? Então eu descubro. Belinha, o que foi que ela te disse? Ela fala que meu saldo é insuficiente para completar a ligação. Mãe, você acha que eu sou bonito? Claro que sim, meu filho. Você é lindo. Ah, que bom. Então por que as meninas não gostam de mim? Talvez elas sejam tímidas, ou talvez ainda não tenham percebido o quão incrível você é. Ou talvez seja porque eu sou igual a você. Como assim? Igual a mim? É, igual a você. Cada vez que a gente sai, eu sempre escuto os homens dizer... Nossa, como a mãe dele é bonita. Cavalo? Hã?